Música 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 Cabo Delgado tem os seus pontos e sua capital Onde tem as praias lindas, árvores aos vegetais Que não remédia a viver aqui um paraíso Nossas escolas, estradas, sombras do município Vim a sentir a sensação de conhecer em Pemba Eu conheço muitas partes, mas nunca me esqueço de Pemba É Pemba, compreende-te no Pemba Pemba é minha cidade, meu quer se velar Ele é lá, maqui no pau Mesmo com dificuldade Trago fogão, trago carvão, trago cerveja A minha cidade é tão alto também, mas o ano de vida ela tem Vim a ver, as águas do índio em Malabé É com orgulho que assumo Pemba como minha terra maié Tem diversidades e qualidades irresistíveis Cidade de Pemba, ela puoi orera Pena que chilela, mi ki moana baba Que nyari é baba, que no nua baba Ni le lo que ni na baba, ni le lo que ni na baba É Pemba Que nyari é baba, que no nua baba Ni le lo que ni na baba É Pemba Olhe a cidade de Pemba como é bonita Mi orgulho por ser daqui Mano nasayo daqui Até que chegue ao fim Mama wei, Wani Mone, cidade orera Mama nyum, papu nyum, Wani Mone Alopano buraka voko Hatiano wotamo Siroa nem mono Pempe na poyo Mali huratea Anama mayavara Kacho chopepe Ashina papayaro Aka uluani Seja bem vindo na cidade de Pemba Onde a beleza e a alegria nunca pera Desci aqui, cresci aqui também Onde aprendi que ser de Pemba Mano é outro nível Tem mais um dia de história Que essa cidade completa com muita glória Vitória e proteção que não fala Valô, atu, teni, ni chukelem, zago Hani, chapelele, uri, raela, inlapu Deve-me que não saia Viver aqui como está no céu e seu plano Yeah Falei de ter um lugar melhor Eliminar os problemas junto ao senhor Não tenha tempo a perder bem pro fim No norte e a sul Oceano com imensidão de azul Tenho luxeada e quem eu assumo Eu assumo Ligaste ao treino da sangue da cuna Não estás cansado Sempre te falar ou não Viver em Pemba Prendo em Pemba Mulheres lindas da Bahia Qua tuku Pemba Kwa mbone Nelori duva rako Tute tuku Wage Tuku É só cola Onguina Não se preocupa Kala Jamazango Me Pemba E a cor Na verdade Não estou a falar à toa Pelo hominico E não Paneu E não Pame Minha 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 Só quero dizer as maravilhas que Pemba tem Aqui tem coisas que no outro mundo querem Temos praias limpas, limpas Temos uma cidade que vale mais que nossas vidas Temos uma cidade que vale mais que nossas vidas